Nessa quarta-feira, 8 da noite, Manaus, eu, Alexandre Almeida, Olavo Dantas, vamos estar numa resenha com o Dr. Edson Rosa Júnior do TJD e o treinador Adel Baulana, idealizador do primeiro seminário amazonense de futebol que aconteceu na última sexta-feira. Você pode participar, e claro, pelo facebook.com.br futebol do norte. Até lá!